Boa tarde, gente linda. Tô aqui com mais um jogo finalizado. Logo no início do vídeo eu vou postar o tapete inteiro. É um jogo de banheiro da Minnie. Aí já fiz a minha misturinha que eu amo de paixão. Então, essa misturinha eu faço ela com 100ml de amaciante, 100ml de álcool, uns 50ml mais ou menos de vinagre branco, aquele vinagre de álcool, e completo com água. Esse aqui tem 500ml, esse vidrinho aqui tem 500ml. Aí eu completo com água. E o vinagre é pra quê? É pra não deixar mofar minhas peças, né? Quando a minha peça tá enrugada ou tá embabadada, não muito. Se tiver muito embabadada, não funciona, não tem jeito. Aí não faz milagre também, né, gente? Se tiver um pouquinho embabadada, o que que eu faço? Eu passo a minha misturinha, passo o ferro quente, espero esfriar, secar, aí eu embalo e guardo. Vocês podem fazer isso aí pra vocês verem. Quando você passa a misturinha, passa um ferro, aí ele estica, fica lindo, maravilhoso. Não faço isso em todas as peças, né? Só nas que ficam enrugadas, eu passo o ferro. Agora, isso aqui são em todas. Aí quando a cliente abre, fica aquele cheirinho maravilhoso, delicioso. Isso aqui, ela me pediu, né, um jogo com três peças. Aí esse aqui é o porta-papel higiênico, que eu tô dando pra ela de brinde, que são com dois, pra dois rolos. Eu gosto, sabe? Eu não sei se alguém mais aí faz isso. Se alguém mais dá brinde pro cliente, aí eu gosto. Eu gosto de dar. Principalmente se for a primeira compra, né? Aí aqui é o saquinho onde eu embalo, eu coloco a fitinha e aqui são a minha marcação. Que eu marco, né, o valor, tudo, a quantidade de peça e quanto eu gastei. O porta-papel higiênico ficou com 150 gramas. Não medi. Mas deve ter ficado com uns 40 centímetros. A tampa do vaso foi a mais pesada por causa da redinha, né? E ainda eu pus um laço dentro da rede. 405 gramas a tampa do vaso. E com 50, 50 centímetros por 50 de largura, porque ele é mais largo por causa da tampa, né? O do pé do vaso, ele ficou com 346 gramas, com 53 de comprimento e 40 de largura. O do pé do vaso ficou com 300 e... É no pé do vaso não, no pé da pia. Ficou com 360 gramas, com 61 centímetros e 40 de largura. Então, eu gastei meio quilo do preto e um quilo do vermelho, porque o que predominou nesse foi o vermelho. Foi mais carreiras de vermelho. E eu fiz, aproveitei e fiz tudo no oito, gente. Eu fiz esse jogo no fio oito. Aí, eu aproveitei e fiz os detalhes todos no fio oito, porque eu não tava com muita coragem de ficar trocando. Pegando o fio seis ou quatro. Agora, esse aqui foi com a linha Anne, o branquinho. O detalhe foi com a linha Anne, mais fininha, né? Tem que ser, porque senão fica muito. E um cartãozinho, que eu adoro colocar no... Quando eu mando pras clientes. Adoro colocar cartãozinho. A etiquetinha, né? Quando é um mimo que eu mando, eu coloco a etiquetinha, um mimo, pra você. Então, gente, é... Tá aqui, mais um joguinho finalizado. E tá indo agora, agora, agora pra cliente. Eu espero que vocês gostem. Beijão pra todos.